Vamos começar o programa de hoje falando do CRB. Depois de perder para o Asa, o Galo deixou a liderança do Alagoano e o time chegou a marca negativa de seis jogos sem vencer. Mesmo com o CRB modificado, a derrota para o Asa deixou aparente que viver de empate nunca será a solução. Antes mesmo de enfrentar o Alvinegro, a equipe regatiana vinha de cinco empates consecutivos. E em vários destes jogos, o goleiro Edson Marden foi o grande destaque, impedindo o Galo de sair derrotado. Na Copa do Nordeste, por exemplo, ainda não perdeu, mas também não conseguiu vencer. Na estreia contra o Bahia, jogou bem, ainda saiu na frente, mas cedeu o empate. Tudo bem, era apenas a primeira partida do ano, mas o que falar do jogo contra o Brasiliense, por exemplo? Mais uma vez foi Marden quem fechou o gol e impediu o CRB da desclassificação. Na fase seguinte, já em Goiânia, o arqueiro regatiano, mais uma vez, foi fundamental. A queda em Arapiraca colocou em xeque também o discurso de Roberto Fernandes, que já era sustentado há várias semanas. Mas é aquela velha história, cara, quando você monta um time do zero, você não consegue contratar um jogador, porque ele não está no mercado chamado de entrosamento. Então isso leva um tempo, mas pelo prazo que nós temos com esse novo grupo, eu acho que o grupo está correspondendo. Só que tinha respaldo, desde a Série B do ano passado, que o Série B não perdia, somava 15 jogos de invencibilidade. A delegação regatiana se apresenta nesta tarde e amanhã vai treinar em dois turnos. E se quiser acertar o pé novamente e retomar o caminho das vitórias, o Carnaval dos Jogadores será confinado. No CT, Ninho do Galo. E ontem a gente ficou defendo o porta-voz do Galo. O Felipe Calheiros fez uma avaliação da primeira derrota do CRB na temporada. Boa tarde, galera do Arena e da Série Gatiana. Sou o Felipe, vou aqui falar um pouco sobre o jogo do CRB contra o Asa neste domingo, no Coracida Mata Fonseca. O Galo perdeu a invencibilidade de 15 jogos. E finalmente, a gente vai começar a avaliar o CRB pelo desempenho da equipe em campo. Essa invencibilidade se sustentou muito tempo por empates. Em empates e estes que o CRB tinha chance de vencer, mas não vencia por conta de jogadores que chegavam na cara do gol e preferiam tocar para trás, como o Leon Barbi ontem. Ou até jogadores que tinham a chance e simplesmente não dominavam a bola. Ou até mesmo finalizavam de forma medíocre, como o Zé Carlos, o Polaco, Danilinho e outros. Então, a derrota de ontem foi vergonhosa por se tratar de um jogo contra o Lanterna do Campeonato, mesmo sendo o Asa. E o CRB agora vai ficar até o dia 7 sem jogar. Então, são mais ou menos 10 dias sem jogo. Tem que mudar muita coisa ainda. E é isso. Espero que o Roberto Fernandes consiga mudar algumas coisas, porque se ele não mudar nada, quem vai acabar mudando é a adresa do CRB, que vai ter que colocá-lo para fora. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala do CSA. O Azulão já conhece os primeiros adversários do Campeonato Brasileiro. Não sai daí. Não sai daí.